Então tá bom, agora é o tempo. É o ápice do cronograma profético de Deus, porque nesse capítulo estão descritos os eventos que vão ter lugar até que Jesus volte a essa terra. Em Apocalipse capítulo 13, você já sabe, nós temos aqui duas bestas, uma que sobe da terra, uma que sobe do mar, e essas duas bestas, de acordo com a interpretação historicista, são poderes antagônicos a Deus, eles se levantam contra Deus. Mas eu queria começar o capítulo 13, não pelo capítulo 13, pelo capítulo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 10, aqui diz o seguinte, versículo 1. Viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Essa descrição desse ser nos remete ao capítulo 1 de Apocalipse, onde você tem ali uma visão do Cristo glorificado, passeando entre os sete castiçais de ouro. Então, nós entendemos que esse anjo forte do capítulo 10, é o próprio Jesus Cristo. E o verso 2 diz assim, Esse anjo com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, essa posição denota a sua autoridade. Esse anjo, ele tem autoridade sobre terra e mar. Interessante que Cristo tem autoridade sobre a terra e sobre o mar, e quando chegamos ao capítulo 13, você tem uma berça que sai da terra e uma berça que sai do mar. Aonde Cristo pôs os seus pés no capítulo 10, no capítulo 13, surgem dois poderes tentando usurpar a posição de Cristo. Então, o capítulo 10 abre uma janela para a compreensão do 13. E quando chegamos no 13, você tem primeiro uma berça que sai do mar, e depois uma berça que sai da terra. Você sabe que existem três principais escolas de interpretação profética, né? Futurista, preterista e historicista. E nós, adventistas, somos historicistas em nossa interpretação. E olhando para Apocalipse capítulo 13, você tem uma descrição de uma berça que sai do mar, e nós entendemos por Apocalipse 17 e 15 que o mar aqui representa povos, nações, multidões e línguas. Um outro detalhe interessante é que esse poder, ele agiria também por 42 meses. E esse poder teria sete cabeças e dez chifres. Fazendo uma comparação deste animal com o quarto animal de Daniel, capítulo 7, nós chegamos a uma única conclusão. Esse poder do capítulo 13 representa Roma em suas duas fases, pagã e religiosa, imperial ou papal. Você está lembrado que esse poder de Roma, os dez chifres representavam dez reinos? E depois que passou Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, quando nós chegamos nos dias de Roma, para quem Roma perdeu o seu poder? Não perdeu para ninguém. Na realidade, não perdeu para outro império, né? O que aconteceu é que Roma foi minada em suas bases. Existem vários historiadores que falam sobre como Roma caiu. Eu tenho aqui em minha biblioteca o livro de um deles, né? E Eduard Gibbon, esse historiador britânico, escreveu dois volumes sobre a história do declínio e queda do Império Romano. E nesses dois volumes, ele conta que a partir do ano 352 de nossa era até o ano 476, dez tribos bárbaras invadiram a Itália. E provocando, assim, a queda do Império. Assim, meus amigos, você tem, no cair desse Império, né? Roma, você tem agora o levantar de um outro poder. Justamente, o Bispo de Roma. Você sabe que esse título que o Papa hoje usa, né? O Sumo Pontífice, era originariamente um título do Imperador Romano? A palavra Sumo Pontífice quer dizer o máximo construtor de pontes. Esse era um título do Imperador. Daí veio o ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Porque era o Imperador que ligava todas as avenidas do mundo para Roma. Então, quando cai Roma Imperial, se levanta Roma Papal. E esse levantar só foi possível quando o papado conseguiu o apoio das sete tribos que não eram arianas e a expulsão das três tribos que eram arianas, os Érolos, Vândalos e Ostrogodos. A última tribo ariana a ser expulsa do território da Itália foram os Ostrogodos. Isso no ano 538. Para ser exato, em fevereiro de 538. Aí, então, começa a hegemonia do Bispo de Roma. Esse poder vai unir a Igreja ao Estado. E quando nós chegarmos ao 11º e 12º século, esse poder atingirá o seu apogeu. E uma dos estratagemas desse apogeu foi o estabelecimento do Tribunal de Santo Ofício. Esse tribunal, que condenou milhares de pessoas à morte, é uma prova inequívoca do poderio que teve esse império. Interessante que, como a profecia do capítulo 13 havia predito, esse poder duraria, ou teria uma hegemonia, por 1260 anos. Se nós partirmos de fevereiro de 538, quando os Ostrogodos foram expulsos de Roma, a última ameaça ao estabelecimento do poder papal, nós seríamos levados exatamente para fevereiro de 1798. Aí vem a pergunta. O que é que aconteceu em fevereiro de 1798, que tirou o poder do Papa? A prisão do Papa? Na época, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, pelos generais Bertier e Servani, e essa prisão se deu no dia 15 de fevereiro. Exatamente no mesmo mês que os Ostrogodos caíram, 1260 anos depois. Assim, por essas evidências e outras que não tenho tempo de mencionar aqui, nós entendemos que esse poder que se levanta do mar cumpre-se em Roma, primeiro imperial, depois papal. Agora, essa besta, esse poder, não está sozinho. A partir aqui do versículo 11, você tem uma besta que surge da terra. E se águas representam povos, nações, multidões e línguas, a terra representa um local despovoado. Aí vem a pergunta lógica. Por ocasião da queda dessa primeira besta, 1798, qual é o poder que estava em ascensão, chamando a atenção para si? Um poder que surgiria da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Esse poder, os Estados Unidos da América do Norte. Eu tive a chance de visitar pelo menos três vezes. Ali o Plymouth Plantation. Esse é o nome que eles deram ao local onde chegaram os pais peregrinos, liderados por John Robinson, lá no ano 1620. Para ser exato, uma quinta-feira do mês de novembro de 1620. E se você for ali visitar essa praia, que está hoje ali no estado de Massachusetts, você pode, em algum momento, encontrar ali uma réplica do Mayflower. Eu já visitei essa réplica. Uma segunda vez que eu fui lá, ela estava em reforma. Mas ali, boiando na bacia de Plymouth Plantation, existe uma réplica do Mayflower. Esse foi o barco no qual 102 pessoas cruzaram o Atlântico e chegaram ali à praia do que eles chamaram a Nova Inglaterra. De fato, a região recebeu o nome de Nova Inglaterra depois estado de Massachusetts. Mas esse poder que se levanta da terra começou sua história aí. E o interessante é que esses pais peregrinos que aportaram nos Estados Unidos em 1620, eles não estavam fazendo turismo. Eles estavam fugindo das perseguições papais. Nós estamos falando do ano 1620, enquanto o papado ainda estava no poder. E interessante que a última vez que eu estive ali em Plymouth, eu fiz questão de visitar alguns cemitérios. E sabe quem eu buscava ali? Eu buscava encontrar ali a sepultura desses pais peregrinos. Eram 102 pessoas que chegaram ali e várias delas morreram ali mesmo. E eu achei em dois cemitérios quatro sepulturas daqueles que haviam chegado no Mayflower e vários de seus descendentes. Sabe que conhecer um pouquinho da história desse país é muito interessante. Quando chegamos em 1776, as 13 colônias alcançaram sua independência. E aí nós temos, então, a proclamação da constituinte, da república. E nascem, então, os Estados Unidos da América do Norte. E quando nasceu essa grande nação, eles tinham dois ideais que estavam presentes nos discursos de todos os seus presidentes. Desde George Washington, Abraham Lincoln, Kennedy. E eles sempre diziam a mesma coisa. Nós queremos um país sem rei e um Estado sem Papa. Eles estavam receosos de que a perseguição pela qual eles haviam passado lá na Europa alcançasse as praias de Norte-América. E esses dois chifres desta besta que sai da Terra representam justamente o poderio civil e religioso que estavam completamente separados nesse momento. Mas o capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo surpreendente e chegará o momento em que este poder que surge da Terra, que nós identificamos como os Estados Unidos da América do Norte, vai agora dar poder à primeira besta, que teve sua ferida mortal lá em 15 de fevereiro de 1798. A profecia diz que uma de suas cabeças seria golpeada, mas essa ferida seria curada. E quando ela fosse curada, toda a Terra se maravilharia seguindo a besta. Alguns afirmam que essa cura aconteceu em 1929, quando nós temos ali, então, há um tratado assinado ali favorecendo a Igreja de Roma, devolvendo ali partes das terras, pelo menos 44 hectares de terra, que hoje constituem o Estado do Vaticano, colocando ali a religião como oficial do Estado. Mas nós não acreditamos assim. A ferida não foi curada em 1929. Esse evento foi importante, esse tratado que foi assinado ali, entre a Itália, na ocasião Mussolini, o tratado, o concílio de Latrão, o acordo de Latrão, e ele recebe esse nome, porque ele foi assinado na Igreja de San Giovanni in Laterano, ali em Roma. Inclusive, San Giovanni in Laterano é uma das quatro basílicas papais de Roma, possuindo ali um altar papal, onde apenas o Papa celebra a missa, e uma porta santa, a Porta Sancta. Vale a pena visitar esse local. Mas nós acreditamos que esse evento foi importante para a história da profecia. E se não marca a cura, pelo menos um passo largo foi dado. E quando essa cura finalmente vai acontecer? Quando os Estados Unidos unir-se agora para apoiar os intuitos do papado e fazer uma imagem a esse poder. uma imagem é cópia de algo que existe. E o que existiu no passado foi um sistema perseguidor que durou 1260 anos. E segundo alguns historiadores, como Jesse Lehman, morreram nesses 12 séculos mais de 100 milhões de cristãos. Se você pensar que o Brasil tem uma população hoje de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, é triste pensar que metade de uma população como esta, num período de 12 séculos, perdeu sua vida por causa das perseguições papais. Eu tive a oportunidade de visitar o lar de alguns desses mártires, como, por exemplo, os valdenses, lá no norte da Itália e sul da França. Visitar os Alpes, o vale Agrongona, o vale do Piemont, aonde esses valdenses moravam, e conhecer da sua história, é saber como Deus preservou um remanescente, mesmo em meio a tantas provas. E nesse período de grande perseguição, enfrentado pelos sinceros filhos de Deus, Deus manteve um povo sincero, que amava a palavra de Deus. E esse amor desses sinceros é extraordinário. E antes mesmo que Lutero traduzisse o Novo Testamento para o alemão, enquanto esteve preso lá no castelo de Wartburg, antes que o Wiglop traduzisse a Bíblia para o inglês, o povo valdense tinha toda a Bíblia na sua língua. Que história extraordinária! Esse povo dedicava-se ao estudo da Bíblia, da natureza, e constituiu os heróis da fé, o remanescente de Deus, durante a Idade Média. Nós estamos aguardando agora que esse poder, ou esta união de poderes, aconteça. E quando ela acontecer, nós estaremos vivendo os últimos minutos do calendário profético. e as últimas areias da ampulheta divina do tempo irão cair e o reino de Cristo será estabelecido. Já acabou meu tempo, né? Porque vocês chegaram, né? Esse foi o sinal que deram para mim quando eu entrasse aqui. Era que eu tinha que parar de falar, viu? Tá bom. Já que o estudo é profecia, a gente tem que prestar atenção nos sinais, né? Eu vi o sinal aí, né? Olha, o pastor Arilton, eu estou empolgado porque o senhor tocou num assunto que já me deixou curioso ali. O senhor falou sobre a imagem da besta. O senhor falou que a imagem é semelhança de algo e tal. O senhor poderia ser um pouquinho mais específico e dizer para a gente o que é essa imagem da besta que a besta da terra faria para a besta do mar ou nos Estados Unidos faria para o papado? Sim, amigo, com prazer, né? Aqui em Apocalipse capítulo 13, eu quero ler, então, com vocês agora, a partir do versículo 14, né? Seduz os que habitam sobre a terra, falando aqui sobre a segunda besta, que nós entendemos ser os Estados Unidos, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Uma imagem, como eu disse, é cópia de algo que já existiu. O que existiu? Que foi que marcou o ápice do poder papal na Idade Média? Um sistema perseguidor que declarou herége quem eles bem entenderam, tomaram as propriedades de quem eles quiseram tomar e assim estabeleceram seu poder. Esta perseguição, ela será copiada agora no tempo do fim. Quando os Estados Unidos cruzarem o Oceano Atlântico e derem suas mãos ao Vaticano, e esta união, que é a união profética, está a passos largos, né? Desde os primeiros encontros entre o peregrino da paz, João Paulo II, e Ronald Reagan, inclusive naquela ocasião, quando houve esse primeiro encontro do Papa com Reagan, a revista Time daquele ano publicou uma matéria de capa que trouxe o título The Holy Alliance, A Santa Aliança. Parecia que a revista Time estava lendo o Apocalipse. Ali começaram as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Casa Branca. Essas relações vão se aprofundar cada vez mais e chegará o tempo que os Estados Unidos vão fazer uma imagem perseguidora. Agora, esta perseguição, ela vai se dar quando esta nação tentar impor um dia de guarda. E você sabe que o domingo é o filho do papado. O domingo é uma criação da Igreja Romana. E a gente afirma isso hoje porque a própria Igreja Romana não esconde isso. Se você ler o Catecismo, você vai perceber que lá houve uma mudança do sábado para o domingo. Se você ler a encíclica papal do Papa João Paulo II, Dias Domini, ele diz claramente que a Igreja estabeleceu esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. E se nós lermos a tese doutoral do pastor Samuel Bakioch, From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo, ele mostra claramente de que a origem da observância do domingo como um dia santo se deu pela Igreja Romana. E esse pastor adventista que faleceu há uns sete, oito anos atrás, defendeu sua tese na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E eu tenho aqui uma cópia da sua tese, original. E nessa tese, você tem ali o imprimato do Vaticano. Ou seja, eles estão dizendo, ao colocar o seu imprimato nessa tese, que esse doutor está afirmando que é verdade. Então, através da imposição de um dia de guarda, virá um sistema perseguidor para aqueles que não aceitarem. Então, isto será a imagem que a segunda besta fará a primeira com a intenção de levar todos os habitantes da Terra a adorar a primeira besta. Pastor Arilto, muito interessante isso aí, né? Essa ligação da imagem da besta, a questão aí do domingo. Quem sabe você poderia citar algumas evidências bíblicas que dê para a gente identificar o domingo assim como uma oposição. A gente sabe que o sábado é o sinal de Deus, né? Como é que a gente poderia, citando a Bíblia, colocar o domingo realmente como esse elemento chave aí nessa união que o senhor descreveu? Pastor Eliezer, você sabe, né? Você mencionou aí o sábado como um sinal de Deus, né? Nós temos textos como Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, que declaram claramente de que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Por outro lado, nós temos uma profecia lá de Daniel 7, 25, falando do chifre pequeno, né? Que é uma alusão ao papado também, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Em Daniel 8, 12, é dito que ele deitaria por terra a verdade e o que ele fizesse iria prosperar. O que é que veio historicamente para ocupar o lugar do sábado? Ou domingo. Então, se o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, aquilo que se opõe a este sinal, tornar-se-á o motivo pelo qual haverá um movimento ecumênico e tornar-se-á o caminho para o surgimento de um novo sistema perseguidor. Alguns estão falando, né? De uma nova ordem mundial. E, de fato, isso vai acontecer porque isso está previsto, né? Nós chegaremos, então, de todos os lados a termos aí desejos para que haja uma liderança mundial, né? Um governo centralizado. E isso vai acontecer, especialmente quando os Estados Unidos derem poder à primeira besta ao papado. Agora, quando nós analisamos, então, o sinal entre Deus e seu povo, quando a gente analisa a lei de Deus, o quarto mandamento que tem sido pisado, e como o domingo, de forma fortuita, né? Acabou ocupando o lugar do sábado sem ter na Bíblia um único texto que fale de sua santidade, a gente pode entender, sim, que o sábado é um sinal de Deus por extensão sua lei e que o domingo será, então, a tentativa humana de ocupar a posição divina. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 7, você tem ali uma cena de selamento, o 144 mil, e é claro que receber o selo de Deus significa receber o selo da aprovação divina. e esse selo ele fala não apenas do pertencimento desse povo ao Cordeiro, mas fala do caráter que eles desenvolveram semelhante a Cristo. E é claro que para termos um caráter semelhante a Cristo, nós precisamos andar no caminho dele e obedecer sua lei. Jesus declarou em João 14, 15, se me amais guardareis os meus mandamentos. Nós não pregamos salvação pelas obras, nós não pregamos que mandamento salva, mas nós pregamos que uma vez salvo, somos salvos para obedecer. Sábado e lei não salva ninguém, mas evidenciam quem está salvo. Então, o sábado e o domingo eles serão a pedra de toque nesse grande conflito final que nós teremos agora. O mundo vai se dividir em dois caminhos, em dois partidos, dois grupos e todos nós teremos que escolher de que lado nós vamos ficar. Muito bom. Tem muitos textos bíblicos que fundamentam essa crença de que o sábado é um dia especial e que a gente vai ser especialmente provado no que diz respeito ao dia da oração. Muito obrigado. Interessante, e o pastor Ildo, agora a gente está convivendo muito com a Covid, essa pandemia que mudou a nossa maneira de viver. O senhor consegue ver essa pandemia ela acelerou algum tipo de comportamento mundial, ajudou a conduzir algumas coisas que facilitassem essa questão de um decreto mundial visando, por exemplo, o decreto dominical, como a gente está falando aqui agora? Pastor Charles, eu diria que não apenas a pandemia, se nós voltarmos um pouquinho na história, história recente, estou falando de 2001, os atentados às Torres Gêmeas, você vai se lembrar desse atentado, 2001, não foi isso? Foi, 2001, ontem de setembro. Então, veja, quando aconteceu esse atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, os Estados Unidos são um país de total liberdade religiosa, e ninguém é preso sem um motivo claro na lei. Mas o que aconteceu logo após aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas? milhares de pessoas foram presas por simples motivo de acharem que eram suspeitas de alguma forma. Então, a própria legislação, ela está submetida a uma situação de caos. Então, numa situação de ameaça à segurança nacional, algumas leis podem ser quebradas de uma forma mais simples que você possa imaginar. Então, isso vai acontecer nesse tempo do fim. em um outro detalhe, agora, referindo-se à pandemia, o que está acontecendo nessa crise mundial? Nós estamos aí, só no Brasil, nos aproximando de meio milhão de mortos. E as pessoas estão falando aí que grande parte dessas mortes se deve a irresponsabilidades, não vamos apontar para A ou B, mas todos nós sabemos, sim, que houve falha humana no gerenciamento de recursos que levou muitas pessoas à morte. Isso tudo levanta uma teoria. Nós tínhamos que ter um governo mais centralizado. Nós tínhamos que estar unidos num só propósito. E se isso acontece em vários países, como a pandemia hoje está mostrando, cada vez mais o apelo para uma entidade, para um governo mundial, ele ganha força. É isso que vai acontecer. E aqueles que estão esperando a chegada do decreto dominical num viés teológico, talvez eles vão se decepcionar. Eu acho que o domingo vai vir num outro viés. O domingo não vem na tentativa teológica de se provar que o domingo é o dia santo e não o sábado. O domingo vai ser imposto como uma solução para a humanidade. Ele vai ser imposto porque nós precisamos de um dia para a família. Nós precisamos de um dia para ajudar o nosso planeta, a nossa casa, né? Ele vai vir com viés com viés ecológicos. Nós precisamos um dia por semana desligar nossas fábricas e ninguém trabalhar porque as pessoas estão adoecendo por serem orcaólicos. Então, veja, existem N motivos que o domingo vão ser colocados para a defesa do domingo. na realidade, todos os argumentos que a gente usa para mostrar o sábado e como Deus colocou essa benção em nossa vida, desculpa, vão ser agora apontadas para o domingo. Então, ele vem num viés sociológico, ecológico, entendeu? E isso tudo vai nos levar ao estabelecimento de uma hegemonia, de um poder, de um governo único. e alguém vai ter que ser nomeado para liderar esse movimento. E é claro que finalmente vai ser colocado mais uma vez como a ponta profecia no poder papal. Olha só, pastor, interessante, né? Algumas pessoas, às vezes, quando ouvem a nossa abordagem sobre essa questão do decreto dominical, dizem assim, mas já existiram muitos decretos dominicais, havia nos Estados Unidos na época que a Igreja Adventista surgiu, e ao longo da história tem cidades que já fazem decretos, qual que é a diferença entre esses que existem hoje e este outro que você está descrevendo aí para a parte final, e o que faltaria para esse decreto acontecer? Eu sei que não tem muito tempo para a gente responder essa pergunta, mas tenta ser sucinto aí. Veja, no tempo de Ellen G. White, uma das cofundadoras da Igreja Adventista, houve um grande movimento nacional em favor de uma lei dominical, e vários Estados americanos aderiram e lançaram lá em suas assembleias estaduais o decreto dominical. Mas nós tivemos aí um jovem que foi um grande representante, você tinha aquela dupla, Jones e Wagner, esses dois jovens que defenderam aí a justicação pela fé e tudo mais, um deles também tornou-se especialista na questão das leis dominicais, e ele chegou até mesmo a discursar no Senado norte-americano em defesa do não estabelecimento de uma lei dominical. E foi muito importante o seu discurso ali, finalmente, não foi uma lei nacional. Vários Estados tomaram, inclusive a Califórnia, e por causa dessa decisão lá, um dos filhos de Ellen G. White, o Willie White, que trabalhava na ocasião na Pacific, a nossa editora lá na Califórnia, ele foi preso por ter ido trabalhar num domingo, então várias pessoas foram presas por decretos estaduais, mas não houve uma legislação nacional. Eu acho que essa é a grande diferença, é a marca. Nesse momento final, haverá uma legislação nacional, e quando ela for nacional, ela será copiada pelas outras nações do mundo, e a gente entende que chegará a ser um consenso mundial, um dia separado para a família, para a religião, para a ecologia, e esse dia será o domingo, e então nós teremos aí os últimos eventos proféticos descritos na Bíblia. Excelente! Muito bom, né? A vontade era de continuar fazendo perguntas. Bom, o pastor Ramos, a gente não pode continuar fazendo perguntas para o pastor Arilto, embora a gente sentisse vontade, mas o senhor tem alguns livros para indicar para a gente, para a gente responder as nossas dúvidas sobre esse assunto, não tem? Sim, estou aqui com eles na ponta da língua, porque certamente a gente tem que estudar mais esse tema, então a Casa Publicadora, o pastor Arilto conhece alguns desses livros, ela tem alguns excelentes livros sobre esse tema, tem um chamado Apocalipse 13, a nossa equipe vai colocar aí no chat os links para esses livros, Apocalipse 13 é um livro excelente sobre o tema que nós estamos vendo, também tem dois livros do pastor Vanderlei Dornelis, o último império é um deles, e o outro é, deixa eu ver na minha colinha aqui, pelo sangue do cordeiro, se não eu posso falar errado o título dos livros, tem ainda também o mais simples, mais objetivo, uma linguagem mais leve do pastor Bullion, o terceiro milênio, e para quem gosta de um negócio mais hard mesmo, tem uma nova era segundo as profecias do Apocalipse, tem um sobre Daniel e outro sobre Apocalipse do Maxwell, então são livros excelentes que quem gosta de profecia tem que estudar esses livros, acho que vocês vão concordar comigo, né? Legal, olha aí, você ampliou a visão para o povo poder continuar estudando, última pergunta, pastor Arilton, última, estava parado? Vamos lá, né? Antes de você fazer a última pergunta, deixa eu só aproveitar também, eu publiquei um livro sobre Apocalipse também que eu tenho que mandar para vocês dois, para vocês botarem na listinha de vocês, Apocalipse, a Batalha Final, é um livro de 300 páginas onde são abordados todo o livro de Apocalipse e esses autores que vocês mencionaram foram todos consultados, além dos nossos professores como Stefano Witt, John Paulin e outros mais, tá bem? arilton.com é o site que tem esse livro disponível. Olha aí, mais um livro para a sua lista, pastor Ramos. já anotei aqui a batalha final, vou colocar no clube do livro aqui para os pastores da União Sul. Legal. Pastor Rilton, última pergunta, como cristãos, qual deve ser nossa atitude diante dessas profecias, abenço, decreto dominical, medo, qual deve ser nossa atitude? eu queria relembrar aqui uma fala da própria Bíblia, ao acontecerem essas coisas, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. E eu queria terminar minha participação com vocês com uma frase que eu li outro dia do querido Billy Graham. Ele disse assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Eu acho que é isso. A gente sabe a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Nós não temos que temer, por quê? Porque maiores são os que estão do nosso lado. Então, o Salmo 125, versículo 1, diz isso, que os que confiam no Senhor são como o monte de cião. que não se abalam, mas permanecem. A nossa confiança está em Cristo, a nossa fortaleza é Deus. E se nós estamos com Cristo no coração, não temos nada que temer. A história vai terminar bem. E de acordo com os livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse, os santos, eles finalmente receberão o reino. E como disse a Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, a última página da Bíblia é Apocalipse 21 e 22. E lá está descrito a Nova Jerusalém. E uma coisa me chama muita atenção nessa descrição. O que que é? A cidade é perfeita. Tudo que nós jamais sonhamos. Mas só tem um detalhe, a cidade está vazia. E ela está vazia porque os candidatos a morarem lá sou eu e é você. somos nós. Amém. Amém. Chega o dia de nós irmos para casa. Depois da oração do pastor Arilton. O senhor pode, por favor, orar por nós, pastor? Claro, amigo. Vamos orar. Nosso pai querido, muito obrigado porque temos em nossas mãos a tua palavra. E através da profecia nós podemos antever um futuro glorioso que aguarde o teu povo. Nós sabemos que nações irão se levantar, reinos irão surgir, uma grande batalha ainda terá lugar. Mas a vitória já é nossa porque há dois mil anos atrás Cristo venceu por todos nós ao morrer naquela cruz. E obrigado porque ele está voltando agora. Não com a coroa de espinhos como colocaram em sua cabeça, mas com a coroa de ouro. E ele volta vencendo e para vencer. E ele vem para buscar a todos os que o amaram e se prepararam para a sua volta. Abençoe, pai, a todos nós que estamos nessa live agora. Abençoe nossas famílias e ajude a cada um de nós em nosso preparo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.